Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que hoje vem de Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa é a palavra para nós nesta noite. Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós não somos chamados a entender tudo, mas assim a confiar. Não vamos nos firmar no nosso próprio entendimento, porque o nosso próprio entendimento também é limitado. Então, que nós confiemos completamente no Senhor e descansemos nele, porque ele sabe aquilo que está além do nosso entendimento. E nós podemos confiar no Senhor, porque ele, acima de tudo, é um Deus de amor e a prova disso é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Senhor, obrigado pela tua grande e preciosa sabedoria, a qual nós podemos confiar de todo o nosso coração. Não vamos nos estribar no nosso próprio entendimento, que é falho e finito. E muitas vezes é totalmente equivocado. Vamos sim confiar em ti de coração. Podemos não entender o tudo, mas sabemos que podemos confiar em ti, pois em Cristo está a prova do teu grande amor para conosco. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima noite. Amanhã de manhã eu devoção ao do dia. A paz! A paz! A paz!